Senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu irei ensinar uma mágica incrível, incrível de verdade pra você executar de improviso. Se eu não me engano, eu já ensinei essa mágica aqui no canal, mas não com as sutilezas que eu irei mostrar hoje. Então, eu tô mostrando uma outra versão daquele efeito que eu já ensinei num passado distante. Acho que deu pra entender. E como sempre, quando a mágica é de improviso, o espectador pode misturar o baralho. Então, ele pode fazer alguns cortes, eu vou até espalhar as cartas assim, tiver uma aleatória na mesa pra criar um caos mesmo. O problema agora é conseguir juntar isso daqui. Mas o importante é que o baralho esteja realmente completamente misturado. E depois de misturado, você chegaria no espectador e pediria pra que ele falasse uma carta. Digamos que ele tivesse falado três de paus. Pode ser qualquer carta mesmo, exceto uma. Então, não pode ser qualquer carta, né? Tem uma carta em específico que ele não pode falar. Que, no caso, é o Ais de Copas, que é a carta que a gente vai utilizar nesse efeito aqui. Então, Ais de Copas. E agora, o seu espectador tem um papel fundamental nessa mágica. Você quer que ele encontre essa carta que ele está pensando. Qual era a carta mesmo? Era um três de paus. Eu acho que era essa. Eu vou descobrir no final. Só que ele vai encontrar essa carta utilizando esse Ais de Copas. Então, você quer que ele coloque esse Ais exatamente em cima da carta dele, sem saber onde ela está. Lembrando que o baralho foi completamente misturado. A gente fez alguns cortes e criou um completo caos. Então, a carta pode estar em qualquer lugar desse baralho. Mas, seguindo a intuição do espectador, você quer que ele encontre essa carta pensada. Então, digamos que ele colocou a carta mais ou menos aqui. E ele acha, ele deduz que a carta dele está nessa posição. Acho que dá pra ver mais ou menos onde o Ais está aqui, ó. Mais ou menos no meio do baralho. E se tudo deu certo, o espectador colocou exatamente essa carta em cima da carta que ele pensou que nunca... Era um três de paus, não era? Cinco de ouros? Bom, na verdade, eu acho que não deu tão errado assim. Eu vou tentar acertar. Porque, na verdade, eu talvez tenha me expressado errado. Eu pedi pra que ele usasse aquela carta e colocasse ela invertida no baralho pra encontrar a carta que ele está pensando. E ele, de fato, encontrou. Porque a carta invertida é exatamente... Galera, essa mágica é muito legal, confesso. Essa mágica é muito legal e pega muita gente de surpresa. Porque ninguém espera que a carta invertida vai virar a carta do espectador. Eu acho isso genial. E ela é fácil pra quem já domina as técnicas, mas pode ser difícil pra quem ainda não está acostumado a mexer com o baralho. Porque, de forma resumida, você vai ter que controlar a carta do espectador pra base, a carta que ele falar pra base. Depois você ainda vai ter que inverter a carta e depois você vai ter que tomar cuidado na hora de espalhar o baralho. Vocês vão entender. Então vamos lá. No começo da mágica, você pode, de fato, dar o baralho pro espectador misturar. Então ele pode misturar quanto ele quiser e da maneira que ele quiser. No momento em que ele te devolver o baralho, você vai falar. Agora eu quero que você me fale uma carta, uma carta qualquer do baralho. E no momento em que ele falar a carta dele, eu quero que você interrompa ele falando. Lembrando que tem várias opções de escolha. Eu só quero que você não escolha o AIS de copas, que é a carta que a gente vai utilizar. Aí você fala. Tá, Guilherme, mas por que você quer que eu interrompa a fala dele? Porque nessa mágica, você quer dar a entender pro espectador que ele apenas pensou na carta. E que em momento algum ele falou qual era a carta dele. Mas pra que a mágica dê certo, você precisa saber qual carta ele está pensando. Logo, você precisa fazer com que ele fale a carta dele. E pra dar a sensação pro espectador que ele apenas pensou na carta e que em momento algum ele falou. Você pode utilizar dessa sutileza de interromper a fala dele. Por quê? Porque na cabeça do espectador, ele pensa. Bom, ele interrompeu a minha fala. Então, ele não escutou o que eu falei. Então, ele não sabe qual carta eu estou pensando. Porque, por exemplo, digamos que eu estou fazendo essa mágica pra você. E eu chego em você e falo. Bom, eu quero que você me fale qualquer... Você conhece as cartas do baralho, primeiramente? Eu acho que sim. Então, eu quero que você me fale qualquer carta do baralho. Qualquer uma mesmo. Digamos que, sei lá, você falou oito de paus. E no momento em que você falar oito de paus, eu tinha que ter um falando. Lembrando que você pode falar qualquer uma menos o AIS de espadas, que é a carta que a gente vai utilizar nessa mágica. Eu quero que você faça uma coisa muito importante. Eu quero que você pegue essa carta e aí você continua a mágica. Ou seja, eu interrompi a sua fala e continuei falando. Eu não dei brecha pra que você repetisse a sua carta. Então, o espectador vai falar. Tá, eu falei a minha carta, mas ele não escutou. Então, ele não sabe qual é a minha carta. Então, lá no final da mágica, isso daqui vai virar uma falsa memória na cabeça do seu espectador. E falsa memória é tudo aquilo que acontece em uma mágica e que lá no final ele não lembra. Já aconteceu de você estar fazendo uma mágica pro seu espectador e você fala. Você misturou o baralho, misturou? E ela fica. Eu misturei o baralho? Eu não lembro se eu misturei. Isso se torna uma falsa memória. Ela misturou o baralho, mas ela não lembra que ela misturou. Então, aconteceu alguma coisa, mas ela não lembra que aconteceu. E você pode utilizar isso ao seu favor, que é esse caso aqui. Você quer que ela fale uma carta, mas você quer que ela não lembre que ela falou aquela carta. Então, seguindo. Você vai pedir pro espectador falar uma carta e no momento em que ele falar, você interrompe ele e continua falando pra não dar brecha pra ela repetir a carta. Porque já aconteceu comigo, eu vou confessar. Já aconteceu comigo de eu fazer isso, eu ficar em silêncio e a pessoa repetir a carta dela. Porque ela achou que eu não escutei e ela repetiu a carta dela pra que eu escutasse. Foi mais ou menos assim. Eu falo. Bom, agora eu quero que você me fale uma carta, uma carta qualquer do baralho. Aí ela falou 5 de copas. Eu falo. Pode ser qualquer uma menos o Ais de Espadas, que é a carta que a gente vai utilizar nessa mágica. No momento em que eu falei é, ela falou 5 de copas. Ela repetiu a carta dela. E aí, a mágica não foi estragada. Você pode continuar a partir daqui, mas meio que quebram um pouco do efeito. Então, digamos que o espectador falou 7 de copas. O que você vai fazer é procurar a carta que vai utilizar na mágica. Que no caso aqui eu vou utilizar o Ais de Copas mesmo. Mas, antes de pegar essa carta, você vai controlar a carta que ele falou pra base do baralho. 7 de copas. Então eu falo. Mas pode ser qualquer uma menos o Ais de Copas. E aí, eu procuro o 7 de copas. Aqui, ó. Encontrei o 7 de copas. E você vai controlar ela pra base. O controle que eu utilizei foi esse daqui, ó. Eu peguei a carta e simplesmente controlei. Então, esse é um dos movimentos que você precisa treinar pra fazer com naturalidade e velocidade. Porque você não pode enrolar muito. E você tem que fazer assim ainda. Vou mostrar pra vocês nesse ângulo aqui como que é, ó. Vou procurar o 7 de copas aqui, ó. Encontrei o 7 de copas e já controlei pra base. E pronto. Depois de controlado a carta pra base, você vai pegar a carta que você falou que não era pra ela falar. Que no caso é o Ais de Copas. E o que você vai fazer agora é inverter a carta que você controlou pra base. E você pode inverter utilizando qualquer técnica. Eu utilizei essa daqui, ó. Pronto. Tá invertida. Que é basicamente você pegar a carta com o dedinho e inverter assim. Só que visto de frente, eu meio que inclino levemente o baralho pra frente pra não dar flash. Pra pessoa não ver que eu estou invertendo, né. Porque se eu ficar com a mão parada, a pessoa claramente vai ver que eu tô invertendo a carta. Pra ocultar essa inversão, eu faço isso daqui, ó. Que aí fica um pouco mais natural. E depois de feito isso, você precisa perder essa carta no meio do baralho. E a maneira mais fácil de fazer isso é cortar o baralho e completar. Só que eu não faço isso do nada. Eu uso do discurso pra ocultar essa movimentação. O discurso que eu uso é mais ou menos esse. Bom, agora eu quero que você pegue esse Ais de Copas invertido. Coloque exatamente em cima da carta que você está pensando. Lembrando que você misturou o baralho. Fez alguns cortes. Então a carta pode estar em qualquer lugar aqui no baralho. Então, utilizando do discurso, eu cortei o baralho e completei. E perdi a carta aqui no meio. E é legal que você corte o baralho e complete mais ou menos no meio do baralho. Porque é onde o espectador geralmente vai colocar a carta invertida. E esse daqui é o final da mágica. O espectador vai colocar a carta onde ele acha que está a carta dele. E é importante que a carta esteja levemente pra fora pela lateral do baralho. Porque essa carta aqui que está invertida, o Ais de Copas, vai desaparecer no momento em que você espalhar as cartas. Então, você usa como base a metade da carta e empurra um pouco mais pra dentro e pronto. É assim que você vai fazer. E agora, a única coisa que você precisa fazer é espalhar as cartas. Mas você não vai espalhar com as cartas viradas face pra baixo. Você vai inverter o baralho inteiro, deixando as cartas face pra cima. Exceto a carta invertida, né? Uma das cartas invertidas, que é o Ais e a carta que ela selecionou. E você vai espalhar as cartas em linha reta. Eu sugiro que você faça realmente em linha reta. Mais ou menos assim, ó. Porque assim, o Ais vai desaparecer e só estará à vista o set de copas, que foi a carta pensada que você controlou e inverteu. E o Ais vai estar em algum lugar aqui. Deixa eu ver onde. Aqui. Pronto. Legal. Ais de Copas. Você pode até tentar espalhar as cartas em forma de arco. Mas, fazendo assim, as chances de vazar que tem duas cartas invertidas são bem maiores. E se você mostrar que tem duas cartas invertidas, a mágica vai dar completamente errado. E pronto. É assim que você realiza a mágica. É só vocês treinarem o controle para a base. Treinar também como inverter uma carta de forma sutil, sem que a pessoa perceba. E depois treinar a espalhada das cartas. Quanto mais novo o seu baralho for, melhor será. Porque o deslize estará melhor e a carta ficará mais oculta. E aí, se você ver onde é?